Oh, vejam essa estátua! Hum, algum tipo de deus antigo, eu imagino. Devemos estar chegando na cidade perdida. Vejam essa estranha planta laranja. Ah, sim. O nome correto é Heliconia jacquini. E esta aqui se chama Crisantemum laucantemum. Como sabe disso? Está aqui na etiqueta. Que estranho. A estátua tem etiqueta também. E esta aqui? Esta planta tem até um preço. R$ 4,99. Bom preço. Algo muito estranho está acontecendo aqui. É, sim. Algum biruta passou pela selva e colocou etiquetas em tudo. Está chovendo. Isso não é chuva. É uma pessoa grande com um regador na mão. Isto aqui não é a selva. Isto é uma loja de plantas. O Gaston nos trouxe para o lugar errado. O pobre Barba Vermelha está a centenas de quilômetros na selva de verdade. Ah, e nós estamos presos numa loja de plantas. Alô? Alô? Vocês já chegaram? Ah, estamos um pouco longe da selva. Ah, é? E onde estão? Neste momento, estamos numa loja de plantas. Num vaso de narcisos. Narcisos? Ah, sim. Estou vendo vocês. Quê? Estou aqui dentro. Olhem pela porta. Olá. Eu achei que tinha dito que foi para a selva. E é uma selva aqui. Venham ver. Ah, isso é ridículo. Ah, bem. Acho melhor nós o resgatarmos de qualquer forma. Uma das estrelas está se movendo. Talvez seja uma estrela cadente. Oh, eu estou vendo também. Ah, ela vai cair e bater no chão. Puxa! Parece que foi perto. Vamos dar uma olhada. Foi aqui que a estrela cadente caiu. Ela fez um enorme buraco. Incrível! Olha só quanta fumaça. Deve estar muito quente. Vamos até lá embaixo e olhar mais de perto. Não! Nós vamos ter que voltar aqui amanhã, quando tiver esfriado. Amanheceu! Olha aí! Café da manhã! Não dá tempo, papai. Uma estrela cadente caiu bem na campina ontem à noite. Amanheceu! Ben, não quer café da manhã? Depois, mãe. Eu tenho que ver a estrela cadente. Oi, Ben! Oi, Holly! Puxa! O que fez esse buracão? Uma estrela cadente. Ela caiu lá do céu. Que legal! Então, como é essa tal estrela cadente, pessoal? Estamos prestes a descobrir, majestade. Baixar a garra! Ela tem janelas. É uma nave espacial? Não é nave, é um disco voador. E vejam, está abrindo. Não se assustem ainda, mas isso talvez seja uma invasão alien. Pi-plup! Pi-plup! Ah! Invasão alien! Invasão alien! Por favor, entrem em pânico! Pi-plup! Levantem esses seixos, por favor. Agora, movam para frente. Isso é difícil! É! Agora, para trás. E quando eu bater palmas, parem. Excelente! E para finalizar, uma pergunta simples. A mágica só deve ser usada para coisas sérias ou para diversão? Ah, a resposta é... Mágica só pode ser usada para coisas sérias. Correto! Todas vocês passaram no teste de mágica. Viva! E sou a senhora doente de novo. Já podem me abraçar. Muito bem, meninas. Aqui estão suas novas carteiras assinadas por mim, o examinador-chefe. Eu sabia que passariam, porque eu as ensinei. E isso torna o sucesso delas ainda mais incrível. Obrigada, duende ancião sábio. Acho que isso pede uma comemoração. Ah, sim? Podemos fazer uma festa? E o que toda festa precisa é de... Gelatina mágica! Ah, babá, acho que isso não é uma boa... Gelatina mágica! Montes e montes! Opa, lelê! Acho que exagerei na mágica. Baba Plum, você ao menos tem uma carteira de mágica? Mas é claro que eu tenho. Ah, céus, está vencida. O que significa? Significa... Que não tem valor. Não posso fazer mágica, então? Não, é contra a lei. Nenhuma fada adulta pode fazer mágica sem uma carteira. O quê? Eu vou confiscar sua varinha. Você não pode fazer isso. Acabei de fazer. Isso é um absurdo. O rei vai ficar muito furioso. Gaston! Bom e velho Gaston. Meu melhor amigo. Socorro, Gaston. Estamos presos. Gaston, corre e traga a Baba Plum. Pronto, tudo limpo e lindo de novo. Não, Gaston! Saia, saia! Como é que é? Benny, Holly, o rei e a rainha Tisto, o senhor e a senhora duende, todos presos na velha mina, você disse? Então não há tempo a perder. Mostre o caminho, Gaston. Olá! Baba Plum, ainda bem que você chegou. Estamos presos. Esperem aí. Eu vou fazer uma mágica para a porta se abrir. Ah, não funciona? Não, porque a porta é selada com magia de anões. Você vai ter que responder uma pergunta. Que pergunta? O maior plano está a 290 km por hora. Quão forte o vento deve ser para reduzir a velocidade em 15%? É impossível saber isso. Baba, faça aparecer uma pai cave para sairmos. Isso vai levar séculos. Já sei! Gaston pode cavar e nos soltar. Isso! O Gaston é excelente cavando. Gaston, meu velho amigo, cave para nos soltar. Ah, ele quer que peça, por favor. Ah, por favor, Gaston. Viva! Gaston ao resgate! Obrigado, Gaston. Rápido, para suas casas! Fechem as janelas e contras! Uau! Será que eu estou vendo mesmo pequenas janelas nos cogumelos? Muito bem. Fiquem juntas, crianças. Sim, Tia Kuki! Aqui estão alguns cogumelos. Marquem os cogumelos em suas listas. Cogumelos! Tia Kuki, todos os cogumelos têm mesmo janelinhas neles? Ah, não. Ah, cogumelos! Lucy, essa foi por pouco. Sim, mas acho que conseguimos escapar. O próximo da lista é um carvalho. Então vamos procurar um por aqui. Ah, não! Eles estão indo para a grande árvore dos doentes. Temos que chegar lá primeiro. Pessoas grandes! Pessoas grandes! Estão vindo para cá! Ah! Pessoas grandes! Pessoas grandes! Todos para dentro da árvore! Aí vem eles! Fechem as janelas! Ótimo! Parece uma árvore normal. Olha! Tem um homenzinho aqui! Ah! Chegamos! Nós sabemos que é um carvalho pela forma de suas folhas. Tia Kuki, os carvalhos sempre têm homenzinhos morando dentro deles? O quê? É claro que não! Marquem o carvalho em suas listas, crianças. Carvalho! Ufa! Essa foi por pouco. É, nem me fale. Muito bem. Os próximos na lista são os insetos. Por aqui, crianças. Oh! Eles estão indo em direção ao pequeno castelo. Nós temos que chegar lá primeiro. Esperem por mim! Papai! Papai! Pessoas grandes chegando! Pessoas grandes? Rápido! Fechem as janelas! Ótimo! Que barulho é esse? Os gigantes estão vindo! Rápido! Vamos nos esconder! Ah, é só a Lucy. A garotinha que conhecemos na fazenda. E o pai dela está com ela. Mas é tão lindo aqui. Sim, papai. É uma pena termos que escavar tudo isso. Escavar tudo isso? Para quê? Para dar espaço para as vacas. Vacas? Na campina? Elas são enormes. As vacas podem pastar nesta campina. Só precisamos desmanchar esses montinhos. Isso não é um montinho. É a casa do Gaston. Gaston! Eles vão desmanchar a sua casa. Aú! Não se preocupe, Gaston. Se quiser, pode vir morar comigo. No pequeno castelo. Farei o estábulo bem ali. Ah, não! O estábulo ficará em cima do meu pequeno castelo. Não se preocupe, Holly. Você e o Gaston podem ir morar comigo. Na grande árvore dos doentes. E o estrume das vacas ficará perto daquelas árvores. Ah, é lá que fica a árvore dos doentes. O que é estrume? Fé de vaca! Ah, talvez eu não fique na grande árvore dos doentes. Mesmo assim, obrigada, Ben. Acho melhor começar a construir a cerca. Psyu! Lucy! Lucy! Oh! Olá, Ben! Olá, Holly! Seu pai vai colocar as vacas justamente onde nós moramos. Sim. Isso não é terrível. Você tem que dizer a ele para parar. Está bem. Vou dizer a ele que os duendes e fadas vivem aqui. Não, não! Pessoas grandes não podem saber que moramos aqui. Mas eu sou uma pessoa grande e eu sei. Você é especial. O que podemos fazer, então? Vamos perguntar ao duende ancião sa... Esses foram dois feitiços muito bofos. Alguém aqui pode pensar em algum feitiço útil? Gelatina mágica. Gelatina mágica? Ah, sim. Isso é muito útil. Creio que gelatina mágica tenha sua utilidade, talvez, em uma festa infantil. Ou num piquenique. Ou com um delicioso pudim. Certo. Gelatina mágica. Mas vamos deixar que alguém mais sensato balance a varinha. Eu! 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 Eu posso! Quem é a pessoa mais sensata nesta sala? O duende ancião sábio. Então, o duende ancião sábio vai balançar a varinha. Eu? Mas eu não sou uma fada. Eu não faço mágica. Exatamente. É a pessoa perfeita. Ah, não. Eu temo que não. Não. Não seria certo. Bobagem. Só precisamos de um pouco de pó de fada. Agora, você está mágico. Meu corpo está todo brilhante. Eu não gosto disso. Não se preocupe. Não será mágico por muito tempo. Apenas balance a varinha e diga. Gelatina, gelatina. Mas não muita. Ah, gelatina, gelatina. Mas não muita. Oh, funcionou. Posso transformar a babá plama em um sapo? Ah, duvido que você consiga. Eu posso afirmar. Isso é divertido. Ah, o que aconteceu? Doente Ancião Sábio, o que está fazendo? Me divertindo. Mágica não foi feita para ser divertida. O que aconteceria se eu pedisse um monte de gelatina? Experimenta e veja. Gelatina, gelatina, gelatina. Muita gelatina. Não, pare. Nós só queremos engenho de gelatina. Olá, eu sou a nova professora da creche e esta é minha assistente, a senhora... Ela se escondeu embaixo da mesa. É, olá, crianças. Sou a senhora duende. Relaxe, senhora duende. Não há com o que se preocupar comigo no controle. Agora, crianças, vamos... Elas fizeram a rainha desaparecer. Só o que restou foi a roupinha dela. Crianças, o que vocês fizeram com a rainha? Sumiu. Desapareceu. Alô? Alô, rainha Tisto. As crianças me transportaram para outro lugar. Mas voltarei assim que conseguir descobrir onde eu estou. Terá que cuidar da turma até eu voltar. Oh, está bem. Tchau. Senhora duende, é a professora agora. Sou. Fique calma, senhora duende. Sei que vai conseguir. Está no comando. Ah, não é melhor recolher as varinhas? Boa ideia, Ben. Está bem, pessoal. Vamos fazer uma brincadeira. Ela se chama Esconder a Varinha. Vamos pegar as varinhas e escondê-las nesta gaveta. Ótimo. Agora, vamos fazer um lindo desenho. O que vamos desenhar? Borboletas? Coelhinhos? Dinossauros. Tarkin gosta muito de dinossauros. Ah, está bem. Dentes grandes. Ótimo. Agora, usem a imaginação. Vamos todos fechar os olhinhos e imaginar como eram as coisas no tempo dos dinossauros. Ah, tem certeza que essa é uma boa ideia? Eles estão felizes e quietos. Imaginem os vulcões em chamas e a densa selva. E os dinossauros. Façam de conta que vocês estão lá. Babá Plum, faça aparecer o almoço agora. Mas não posso, majestade. É o dia sem mágica. Esqueceu? Ah, então o que nós vamos comer? Ah, que tal ir até a grande árvore dos doentes para almoçar? É muita gentileza, Ben. Nós temos muita comida lá. Sério? Então nós aceitamos sua gentil oferta. Está muito quieto aqui. Olá, tem alguém aí? Ben, por que a escada rolante não está funcionando? Ah, eu não sei. Duende ancião sabe. O que está acontecendo? Bem, nada. Mas não há brinquedos para serem feitos? É, Ben. Temos um grande pedido para o Papai Noel. Mas não podemos fazer. Por que não? O motor dos doentes não está funcionando. Podemos consertar. Duentes são bons, Ben. Não, não, não. Não pode ser consertado. Acabou todo o combustível do motor. Ah, e que tipo de combustível ele usa? Eu não posso dizer. Eu exijo saber. Isto é segredo. Duende ancião sábio. Que combustível o motor dos doentes usa? É... Ma... Ma... Mar? Não. É... Ma... Ma... Maionese? Ma... Marshmallows? Ma... Mato seco. Mágica! Mágica! Está dizendo que o grande motor dos doentes funciona com mágica? É. Mas vocês não gostam de mágica? É. Mas ela deixa poucos resíduos na natureza. E ela nunca para. A não ser hoje. É. Porque hoje é o dia sem mágica. Deve ter algum outro jeito da fábrica funcionar. Sim. A força é de emergência. É claro. Mas ela ainda está parecendo muito com a Strawberry. Hum... É... Vamos acrescentar um disfarce. Perfeito! Vikings, Vikings, Vikings Temos força e bravura pra dar Navegando em nosso barco Pelo imenso azul do mar Olá! Olá! Sou uma duende. Acabei de me mudar pra esse bairro. Oh! É mesmo? Qual é o seu nome, pequena duende? Strawberry! Mas que lindo nome! Quero dizer, Alice! Melhor ainda! Entre! Esta duende é uma fada espiã. Vamos dizer a ela coisas bobas e divertidas sobre nosso barco. Puxa! Vocês têm um barco grande! É! E ainda não está terminado. Nós ainda temos que colocar as pernas. Pernas? Os barcos Vikings tinham pernas. Pernas de pato. Pernas de pato? E nós vamos mudar a cabeça de dragão para... Uma cabeça de hipopótamo! Que solta fogo! Muito interessante! Olha, foi um prazer conhecer vocês. Agora eu tenho que ir. Nós vamos mesmo colocar todas essas coisas em nosso barco? Não! Isso foi só para a fada espiã contar para a babá Plum. E ela vai construir um barco muito engraçado. Voltei! Ah! Uma duende! Não! Sou eu! O barco dos duendes é muito, muito grande! Sem problema. Podemos aumentar este. E precisamos de pernas de pato. É mesmo? Então terá pernas de pato. E uma cabeça de hipopótamo. Bem na frente. Que solta fogo! Mas eu não tenho uma moeda. Você fez todas elas sumirem. Ah! Sem uma moeda não posso fazer dinheiro. Ah, eu tenho um botão. Talvez isso sirva. Está fazendo barulho de pipoca. Ah, está cheio de botões. Babá, a gente pode comprar coisas com botões? Senhor duende, tudo bem se lhe pagarmos com botões? Ah, não. O baú mágico de dinheiro quebrou? Sim, majestade. Por alguma razão, ele só está fazendo botões. E precisamos pagar ao senhor duende. Não se preocupe, Roy. Eu vou resolver isso. Oh, isso é vergonhoso. Mas acontece que estamos sem dinheiro em casa hoje. Não há motivo para se envergonhar, majestade. De forma alguma. Desculpe por tudo. Não, não. Por favor, não se preocupe com isso. Ótimo. Quando conseguir o dinheiro, me avise e eu trarei a comida de volta. Tchau. Tchau. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é que eu não tenho uma boa notícia. O senhor duende levou o nosso café da manhã. E tudo porque não temos nenhum dinheirinho. Para que serve o dinheiro? Não tenho certeza disso, mas parece que os duendes gostam dele. Não pode consertar o baú mágico de dinheiro, papai. Não está quebrado. Só precisamos de uma moeda de ouro para jogar. Quem tem uma? Esse é o problema, querido. Ninguém tem uma moeda. Então, como conseguiremos uma moeda de ouro? Meu pai sempre recebe moedas de ouro pelo trabalho que faz. É mesmo? Você pode trabalhar, papai, e ganhar uma moeda de ouro? Creio que eu poderia tentar. Que tipo de trabalho você faria, papai? Não estou certo. Devo ser bom em várias coisas. Eu sou o rei. Senta. Por favor. Viu só? É impossível. Senta. Seja bem firme. Deixe seu bichinho saber quem manda. Agora vamos todos mostrar ao Gaston como andamos com uma coleira. Esticadinhos. É isso aí. Você quer tentar, Gaston? Não, não fale com o Gaston desse jeito. Quem é que manda aqui? Bem, eu sempre pensei no Gaston como um amigo. Você é quem manda aqui. Então, mostre isso a ele. Gaston, vai. Estique as patas. Quem enxerguido? Sem preguiça. Bom garoto, Gaston. Que bom garoto. Agora é a sua vez, Sr. Tisto. Ah, vai. Nada mal, só mais alto. Vai! Muito bem. Todos para a pista de obstáculos. Sem ebrumação. Agora, agancorra. Muito bem. Cruzem o túnel. Excelente. Contornem os postes. E saltem sobre a poça de lama. Sem voar, por favor, Bob. Vamos lá, Gaston. Pule por cima. Lembre-se quem é que manda. Gaston, pula! É isso aí. Agora, agancorra. Parabéns. Atravesse, por favor. Bom garoto, Gaston. Contornem os postes. E salte sobre a poça de lama. Oh, oh. Gaston caiu na lama. Ele está coberto de lama. Não há problema em um pouco de lama, não é, Gaston? Resgate duende? Alô, aqui é a Baba Plum. Estou presa perto do lago. Você disse presa? Aguarde, chegaremos aí já já. Resgate duende, vamos lá. Qual é o problema por aí dessa vez? Minhas pernas estão cansadas. Podem me levar para casa? Quê? Baba Plum? O serviço de resgate duende é para emergências apenas. Não precisa se exaltar. Vai me levar para casa ou não? Isso que é viajar. Chá, biscoitos e uma bela vista. Pai, eu posso tentar pilotar? Não, Ben. Você não é um adulto. Isso não é justo. Adultos ficam com toda diversão. Nós queremos resgatar pessoas. Pois vocês vão ter que esperar até ficarem maiores. Obrigada, resgate duende. E não desperdice nosso tempo de novo. Encantador. O duende ancião sábio está certo, Baba Plum. O resgate duende é apenas para emergências, Baba Plum. Que bobagem. Legal. Vocês foram resgatados pelo resgate duende. Queria que a gente pudesse resgatar pessoas também. Sim! Mas os adultos bobos não deixam a gente fazer isso. Resgate duende? Ah, graças a Deus. Precisamos de ajuda, resgate duende. Qual é o problema? Uma vaca enorme está presa nas plantas espinhosas. Nós iremos já, já. Chamando todas as unidades. Vaca presa em espinhos. Preparados! Hoje, nós vamos aprender sobre as maravilhosas coisas da natureza. Como o Fluffy, nosso hamster. Quem sabe que tipo de animal é o Fluffy? Um hamster. Isso! Mas que tipo de animal é um hamster? É um mamífero. Ele é um mamífero? Sim! Muito bem, Lucy. O nome certo dele é Mesocrysetus auratus. O nome certo dele é Mesocrysetus auratus. Puxa vida! Acho melhor chamarmos apenas de Fluffy. Ah, não! Gaston sentiu o cheiro das bananas. Ele adora banana. Gaston! Aqui, garoto! Para! Volta aqui! A natureza está ao nosso redor. Como esta linda criaturinha. Alguém sabe dizer como ela se chama? Gaston! Ele é um garoto. Muito engraçado, Lucy. Isso aí é uma joaninha? Sim. Ela é uma espécie de inseto. Quem sabe o que ela come? Gaston gosta de tortas. E macarrão à bolonhesa. Tortas e macarrão à bolonhesa. Não. Joaninhas gostam de se alimentar de pulgões. Vamos guardar a Joaninha neste pote. Ah, não! O Gaston está preso. Nós vamos soltá-la mais tarde. Espero que o Gaston fique bem. Não se preocupe. Eu vou tirá-lo desse pote. Mas você será vista. Fique tranquilo, Ben. Terei muito cuidado. Tia Kuki, tem uma fada andando pela minha mesa. Tem uma fada? Então vamos olhar. Babá! A professora vem vindo! Finge que é um brinquedo. Ah, sim. Só um brinquedo. Ah, uma pequena fada madrinha. De quem é esse brinquedo? Ah, é meu. Lembram qual é a regra aqui? Sem brinquedos na aula! Isso mesmo. Eu vou deixar a boneca na minha gaveta e poderá pegá-la de volta no final da aula. Está bem? Sim, Tia Kuki. Ah, o ovo do dragão está se abrindo! Meu pai disse que dragões são animais selvagens e perigosos. E eles cospem fogo. Oi, estou com medo. Vamos fugir! Oh! Ele não é lindo? Olá! Oh! Ele é tão fofinho! Gaston, seja legal com o bebê dragão! Seu bichinho bobo! Como vamos chamar? Gente, que tal chamego? Não, acho que ele deve se chamar garra. É, garra! Eu gosto mais de fofo lindo. Unha de fogo! Que tal Dave? Dave, o dragão! Dave, esse é o seu novo nome. O Dave tem patas realmente enormes. Isso mostra que ele vai ficar muito grande. O que você quer, Gaston? Ah, está legal. Pega o graveto. Puxa! Você é muito esperto, Dave. Ele quer que coce a barriga. Oh! Que lindo! Dave é o melhor bichinho de chumação do mundo todo. Para onde o Gaston foi? Ah, eu não sei. Tudo bem, não tem problema. Nós temos o Dave. Princesa Holly, está na hora de entrar. Oh, eu tenho que ir agora. Tchau! Daisy e Poppy, me façam voltar ao normal agora, ou eu sou a boneca Pum. Papinha, por favor. É, acho que nós podemos fazer uma cópia dessa. Venham comigo, por favor. Se eu apertar sua barriga, você canta uma canção? Não se atreva a apertar a minha barriga. Boneca Pum, é pura diversão. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, como fará cópias de mim? Vamos usar esta máquina copiadora. Funciona desta maneira. Se pegarmos esta bola de tênis e colocarmos bem aqui... Uma cópia perfeita. Agora, a boneca Plum. Na verdade, eu mudei de ideia. Pode me botar no chão, por favor? Acho que eu não quero fazer isso hoje. Obrigada. Obrigado, babá. Acabou de fazer. Como assim? Como assim? Sim, Vossa Majestade. Não, Vossa Majestade. Como quiser. Eu não falo desse jeito. Você fala assim, babá. Boneca Plum. É uma cópia perfeita. É. E agora que a copiamos, babá, podemos fazer quantas quisermos. Como assim? Faça só uma boneca. Só para deixar as gêmeas felizes. Eu estou de acordo. Uma babá Plum já é o suficiente. Ótimo. Agora alguém me faça voltar ao normal, por favor. Tá bem, babá. Bem melhor. Agora posso voltar ao trabalho. Minha boneca! Minha boneca! Minha boneca! Minha boneca!